O que é a CUT? Podemos aqui também pregar uma solução fácil para as coisas. A solução fácil não existe, certo? A solução envolve a mobilização da categoria na sua base, certo? Respeita a fala. O que acontece? Nós não queremos aqui cair no erro como o Estado do Rio de Janeiro caiu, sem querer fazer comparações, certo? Onde eles levaram a greve até o momento onde não dava mais e fizeram um acordozinho com o Fux, certo? O que a gente quer aqui é agir com responsabilidade. E aqui eu chamo a atenção que os professores têm uma responsabilidade devida. E aqui é uma democracia. A gente ouve, eu posso não concordar, mas eu respeito todo mundo, certo? Eu digo que não é democracia o que a senhora está fazendo. Interrompendo, interrompendo. Se expressar, se escreve, certo? Então é isso, pessoal. O que a gente está programando é uma mobilização maior. Não é uma greve que vai sair daqui e não vai chegar nas escolas. Porque as escolas não vão estar mobilizadas, porque nós precisamos ter uma unidade. E dizer que o sindicato não obteve benefícios, não obteve benefícios para temporário, não obteve benefícios para efetivo, isso é uma tremenda mentira. É tampar o sol com a peneira. Não vai dar solução a isso. Então, fica a mensagem aqui com vocês. A greve é a última cartada da gente. E tem que ser feita com responsabilidade. E tem que ser feita com responsabilidade. Obrigado.